Ele é bem-aventurado aquele que não vê mais crer, aleluia! Goi a Deus, aleluia! Bem-aventurado aquele que não vê mais crer! E quando o Senhor Jesus se fez presente A seus discípulos No momento também estava distante Aleluia E quando o discípulo disse para o comércio O Senhor se fez presente neste lugar E ele não acreditou Aleluia Ele não acreditou Glória a Deus, aleluia E o Senhor Jesus Glória a Deus Se fez presença Novamente, aleluia E mostrou para aquele que não estava acreditando A marca do cravo Aleluia Louvado seja Deus Que foi pegado ali na cruz de matéria Glória a Deus, aleluia Louvado seja Deus Aleluia E quando ele chegou ao seu discípulo Ele disse Me dê autoridade Para pisar na cabeça Ela se compreende E todas as coisas Mão Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Nosso irmão Aros Evangelista do Aros Que vai trazer uma palavra Que vem do Senhor Jesus para todos ouvintes Glória a Deus Essa é o céu de Deus Glória a Deus Novado seja o nome do Senhor Jesus Só Ele é digno de toda a glória Vai ser bem breve aqui Para que o irmão ali venha trazer uma palavra abençoada Aqui a nossos ouvidos Glória a Deus A palavra de Deus se encontra no livro de Lucas Capítulo 5, verso 32 Em nome de Jesus Lucas Capítulo 5 Verso 32 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus A palavra se encontra no livro de Lucas Capítulo 5, verso 32 Em nome de Jesus Glória a Deus Santo, santo, santo é o nome do Senhor Só Ele é digno de honra e glória e poder Só Ele pode fazer um milagre acontecer na mim e na sua vida Só Ele pode curar Só Ele cura, salva, liberta, transforma, ressuscita Glória a Deus É o Deus que eu e você servimos Amém, irmãos? A palavra do Todo-Poderoso se refere assim Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados E não aqueles que se acham muito justo Só até aí, irmãos A palavra do Senhor diz que Ele não veio para o justo, mas sim para os pecadores se arrepender dos seus pecados Ele quer que você arrependa dos seus pecados Ele quer que você fique diante a Ele Entregue para Ele aquilo que está te desagradando Aquilo que está te incomodando, irmãos Que o Senhor não veio para os justos, mas sim para os pecadores E a palavra diz que Ele não veio para o santo, mas sim para os doentes Para aqueles que necessitam de uma palavra Para aqueles que necessitam Daquilo que o Senhor venha trazer na nossa vida Venha trazer a nossa alma Para que venha ser restituída a nossa vida, a nossa família Muitas das vezes nós pensamos que possamos fazer tudo da forma que a gente queremos Mas não existe um Deus Que um Deus que tem o tempo Que a palavra diz em Cranciate 3 Tudo tem o tempo determinado O propósito debaixo do céu Esse tempo não é meu e nem seu Mas sim do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo e Nazareno Esse tempo é do Senhor Esse tempo é dele No tempo certo Ele pode transformar a tua vida Como transformou a minha vida Um dia se encontrava no alpolis e nas drogas Mas um dia eu dei de frente com o carpinteiro E Ele transformou a minha vida A nossa vizinhança me dizia Pau que nasce torto não tem conceito Mas não sabia eles Foi entre o encontro com o Nazareno Não lembra o carpinteiro de Nazaré Ele transformou o madeiro Ele teve o madeiro que está reto Porque Ele é um Deus que transforma Ele é um Deus que pode ficar reto Ele é um Deus onde coloca a mão Tudo volta ao normal Porque Ele é um Deus que pode transformar Ele é um Deus que pode ressuscitar O Senhor estava questionando a Deus Ei, por que Davi é o segundo coração de Deus? Por que? Por que, Senhor? O Davi é o segundo coração do Senhor Mas Davi pecou contra ti Porque Davi ali estava numa varanda E viu uma mulher chamada Betseber E ele viu ali Aquela mulher ali nua E Betseber era uma mulher Do soldado de Davi Urias E quando ali Davi já conhecia Urias E quando é com Urias na frente Na exército da Patala Ei, pra Urias morrer E Davi ficar com a sua mulher Davi pecou contra Deus Mas muitas vezes eu digo pra você Que nós pecamos E pedimos perdão E Deus nos perdoa Mas O nosso pecado tem suas consequências E pra Davi não foi diferente Tendo suas consequências O primeiro filho que ele teve Com Betseber Morreu Mesmo ele pagando o preço Ele mesmo assim Deus levou o teu filho Isso é fruto do pecado Dele Foi as consequências E ele pediu Deus perdão Ele pediu Deus perdão Mas o que eu quero dizer Pra você aqui Nesta noite Não é um perdão Da boca pra fora Mas o que eu quero dizer Pra você É um perdão De dentro pra fora É um perdão Do coração É um perdão É um perdão É um perdão que vem Da sua alma Do seu interior Esse é o perdão Que Deus está precisando Não é aquele que você diz É perdome Senhor É amanhã estar ali Voltando Fazendo a mesma coisa Muitas das vezes Tem aquele pecado Proporcional Que você já está indo Ali sabendo Que aquilo ali É errado Pra fazer E depois Quer que Deus Te dê a bênção Quer que Deus Te bençoa Não tem como Muitas vezes Nós estamos buscando Mais a bênção Do que o bençoador E a palavra de Deus Fala em Mateus 6,33 Buscais primeiro O reino do céu E a sua justiça E as demais coisas Vim Serás acrescentadas Mas o crente O cristão As pessoas estão fazendo Diferente Estão torcendo A palavra de Deus Estão buscando Primeiro a demais Pra depois Buscar o reino de Deus Ei Deixa eu dizer pra você Não está escrito Na Bíblia não Está escrito Buscais primeiro O reino do céu E a tua justiça E as demais coisas Serás acrescentadas Nós temos que buscar Primeiro o reino do céu Pra que as demais coisas Nos venham nos acompanhar Mas o Senhor Fala aqui do perdão Ele está de braços abertos Para que você se arrependa Adiante a Ele Mas que você venha Se arrepender Do coração aberto Lando a boca pra fora E muitas vezes Nós fazemos algo que Da boca pra fora Ali Mas o coração está Ficando Algo que Não venha a agradar O coração de Deus Muitas vezes Nós estamos assim É Senhor me perdoa Mas o coração Está lá na esposa O coração está no carro O coração está na empresa E muitas vezes O que o Senhor Colocava na tábua Do meu coração Que todos nós Que estamos aqui Nessa manhã de domingo Não faltamos um dia Sequer de trabalho Pode estar a chuva Que for Não falta um dia Sequer de trabalho Mas pra adorar Glorificar E bem dizer o nome do Senhor Não vai Opa Está chovendo Hoje não dá pra igreja Hoje não dá pra ir pro monte Hoje não dá pra orar Mas quando se diz Trabalho Vai até Pode estar chovendo Até canivete Que está lá Bapendo ponto Não falta um dia De trabalho Ei Deixa eu dizer pra você Quem te deu O teu trabalho Foi Deus Ei Deixa eu dizer pra você Quem te deu A tua família Foi Deus Ei Deixa eu dizer pra você Quem te deu O teu carro Foi Deus Ei Deixa eu dizer pra você Quem te deu A tua empresa Foi Deus Ei Deixa eu dizer pra você Quem te deu A tua vida Confortada Foi Deus Ei, deixa eu dizer pra você, quem te deu o tolote foi Deus Ei, deixa eu dizer pra você, quem te deu fólico de vida foi Deus Ei, deixa eu dizer pra você, quem te deu saúde foi Deus Então nós temos que buscar Deus em primeiro lugar É Deus que está na nossa vida em primeiro lugar A primícia é Deus em primeiro lugar Como se diz a pirâmide, Deus, família, igreja Mas muitas das vezes nós buscamos errado Mas nós temos que acreditar que o Senhor pode fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida Nós temos que acreditar que o Senhor é um Deus que ressuscita Nós temos que acreditar que o Deus é um Deus que perdoa Só basta nós abrirmos nosso coração verdadeiramente em espírito e em verdade Porque a palavra de Deus fala em Tiago 4,7 Sujeitar a Deus e resistir o diabo que ele fugirá de vós Muitas das vezes nós estamos lutando errado Nós estamos lutando errado A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue Mas sim principal e potestade do inferno Como diz a palavra em Efésios 6,12 Nós lutamos errado, irmão Muitas das vezes tem algo na nossa casa tentando nos parar, nos travar De buscar presença Isso é a ação das trevas que está por trás daquilo ali, irmãos Mas muitas das vezes nós estamos... Eu gosto de dizer que as pessoas distorcem a palavra Em Tiago 4,7 diz Sujeitar a Deus e resistir o diabo que ele fugirá de vós Vocês estão torcendo, distorcendo a palavra Muitos estão sujeitando ao diabo e resistindo a Deus E está errado, irmãos Tem que sujeitar a Deus Porque é Deus que te sustenta É Deus que te fortalece É Deus que vai te colocar de pé É Deus que te coloca de pé É Ele que ressuscita Ele chegou adiante ali o túmulo Esse epípulo de Lázaro e disse Lázaro sai pra fora E Lázaro saiu pra fora ali, irmãos Lázaro saiu pra fora Mas tem algo que tem que acontecer Que Jesus não põe a mão É sobre a tua pedra A tua pedra O que é a tua pedra? É teu pecado É aquilo que está te afastando de Deus É aquilo que Deus Que está te afastando do Senhor Jesus É a tua pedra É necessário que você tire a pedra Para que o teu Lázaro ressuscite Para que o teu sonho se realice Para que a tua vida venha a ser transformada Sabe aquele que está lá na tua casa Que você diz Ah, não tem mais jeito Já não tem mais solução Deus está entrando com solução lá agora Deus está entrando lá no teu Lázaro agora Aquilo que você diz É, está no tráfico Está no alcoolismo Deus está entrando lá Quando eu estava no alcoolismo Quando eu estava nas drogas Minha esposa estava de joelho e disse É, Deus vai transformar o meu homem Mas muito dizia pra ela Larga ele a rua do homem de Deus Até a própria pessoa Da própria família dela disse Larga esse homem Não vai dar nada Esse homem só sabe te bater Só sabe te humilhar Mas aquela mulher não desistiu Porque ela perseverou Porque a fé dela era como a daquela mulher Do fluxo de sangue Ela ouviu, ouviu falar de Jesus E foi até Jesus e tocou na ola Quando ela tocou na ola de Jesus Jesus chegou e disse É hoje que eu vou tratar com esse negão É hoje que eu vou mudar esse negão É hoje que eu vou transformar a vida desse negão É hoje que ele vai descer na ola É hoje que eu vou fazer ele Um vaso restituído Um vaso novo Um homem lavado Remido no teu sangue Aleluia Levado seja o nome do Senhor Jesus E eu detestava o evangelho Eu detestava a palavra de Deus Mas um dia Deus me pegou na curva E não teve como fugir É desse jeito que Deus faz Aquele que faz cara feia E faz de sim Dei de sim cara feia É esse que Jesus quer na presença dele Porque a palavra diz Eles usam o louco para confundir o sábio É aquele mendigo que ninguém dá nada por ele Que Jesus vai lá e pega É aquele que está vindo do bar Bebendo cachaça Que Jesus vai lá e pega É aquele que está na prostituição Que Jesus vai lá e pega É aquele que está na prostituição É aquele que está lá na boca de fuma agora Que Jesus pega e planta uma vida dele É esse que Jesus gosta É aquele que diz Que eu sei demais Eu conheço a palavra Eu tenho teologia Eu conheço demais Da palavra de Deus Esses não Porque a palavra de Deus diz Aquele que se humilha Será exaltado E que se exalta Será humilhado Deus quer aquele pequenininho Deus quer a alma É com os pequenininhos Muitas vezes Deus olha para você E diz Não vai dar nada Não vai dar nada Ah, quem é esse? Ah, meu Deus do céu Como Deus vai usar esse guia? Como Deus vai transformar essa vida? Mas é desse jeito que Deus pegou Esse negão aqui Transformou-la Quebrou-la Que estava no peco Que estava no bar Bebendo cachaça Adorava os pagodinhos Adorava bater na mulher Não tenho vergonha de dizer Porque Deus pegou Porque Deus transformou Porque hoje não sou mais aquele homem Porque eu desci nas águas E fui remido Lavado no santo do Senhor Jesus Hoje eu sou um homem Que ama Deus Hoje eu sou um homem Que posso falar Deus fez a transformação Deus bruta Deus modela Sabe aquele que está lá na sua casa mamãe Aquele lá que está na tua casa mamãe Que chegou hoje seis horas da manhã Pronta seu joelho no chão Que o Senhor vai transformar a vida dele E você vai transformar E você vai dar o testemunho Você vai dar o testemunho Sabe aquela Que saiu por frente E está chegando hoje Seis horas da manhã Põe o joelho no chão Pronta o Senhor Aquele mesmo Deus De Abraão Isaac E já corre Pode transformar a vida da tua filha Pode transformar a vida do teu filho Aquele que cheira Aquele que cheira Aquele que fuma Eu bebim Eu praticava Eu prostituí Hoje não Hoje estou aqui Pregando o evangelho Pregando a palavra Para aqueles que estão hoje passando Por muito das vezes Quando eu oro a Deus Eu peço Deus Transforma a vida daqueles Que se encontravam Na mesma situação que eu se encontrava Porque muito das vezes Jesus transforma a vida do homem Mas o homem Não ora O homem quer Coisas só para ele Quer Jesus só para ele Não Tem que repartir Jesus Que Jesus quer fazer a obra Na vida de cada um Jesus veio para todos Jesus veio para o Senhor Jesus não veio para o Senhor Mas e para os doentes É para aqueles que estão debaixo do diabo É para aqueles que estão no Cristo É para aqueles que estão angustiados É para aqueles que estão aflitos É aqueles que falam Hoje não dá mais Aquele homem não vai mudar Aquela mulher não vai mais mudar Mas Ei, deixa eu dizer para você Quando Jesus de Nazaré Entra na tua vida Algo muda Mas a palavra diz Ei, é Pampalímpos 3.7 Reza a porta e bato Se você abrir a porta Jesus vai entrar Jesus vai trazer a morada Jesus vai fazer a transformação E você tem que abrir a tua porta Mas eu, deixa eu dizer para você Uma coisa linda Uma coisa maravilhosa da parte de Deus A fechadura do teu coração Fiquei para o lado de dentro Acesse a porta É só você que prende Porque o nosso Jesus O nosso Deus Ele é Ele é Ele é maravilhoso Ele é excelente O nosso Deus Ele não é mal educado O nosso Deus não é como o diabo O diabo já chega prendendo o pé E tudo entrando na tua vida Destruindo teu casamento Destruindo tua família Destruindo teu filho Mas Jesus não A palavra de Deus Em João 10.10 diz O diabo veio para matar Roubar e destruir Mas a parte B É mais importante Ele veio para que nós temos Vida E vida E mudança E mudança E mudança Mas nós temos que aceitar Jesus Nós temos que acreditar em Jesus Nós temos que acreditar Porque para atacar a pedra de fruta Para ajudar tem muitos Mas aí Deixa eu lembrar você Você acha que esqueceu Quando Jesus estava ali Carregando aquela cruz Ai meu Deus do céu É muito forte Era abaixada E calabaça Quando Jesus carregava aquela cruz Do cavalo Ai meu Deus do céu Ai cadê o discípulo Cadê os dozes que acompanhavam Jesus Cadê as multidão Que estavam ali Ei A multidão só preocupada com Jesus Por causa da multiplicação dos pães Dos peixes Só por causa da cura ao seco Só para os paralíticos Andar Era só para isso Que a multidão preocupada Por isso que eles estavam atrás de Jesus Mas quando Jesus estava na prova Quando Jesus estava ali Sendo provado Para sentar à direita O Pai Celestial Ninguém estava ali do lado de Jesus Até mesmo Pedro O negou três vezes Até Pedro mesmo O negou três vezes E fugiu de Jesus Mas Jesus continuou Perregando a cruz Por mim Por você estar aqui no domingo Fazendo compra Na pão da rainha Fazendo teu churrasquinho É porque Deus entregou A vida dele na cruz Por isso nós estamos aqui hoje Por isso você está podendo Em prato a ver sua compra Porque Jesus É a vida ali no conflito Aissement de Jesus Tom arbeite E pôr A monastro Amentro Ame Ame Obrigado.